Começa a valer na próxima terça-feira a proposta que garante direitos trabalhistas aos empregados domésticos. Eles terão acesso a benefícios como auxílio creche, FGTS, adicional noturno e seguro-desemprego. Em até 90 dias, deve ser publicado um documento com orientações sobre como aplicar as novas regras. A PEC estende aos empregados domésticos todos os direitos já garantidos pela CLT aos demais trabalhadores. Os novos direitos passam a valer a partir da próxima terça-feira, dia 2 de abril, quando o resultado da votação do Senado deve ser promulgado. Alguns itens da PEC, como FGTS, adicional noturno e salário-família, por exemplo, ainda precisam ser regulamentados. De acordo com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, em até 90 dias, o governo deve publicar um documento com orientações sobre como aplicar os itens da PEC, que precisam de regulamentação. A fiscalização também não deve acontecer nas residências. Quando necessário, o empregador pode ser convocado para prestar algum esclarecimento. A proposta de emenda à Constituição acrescenta 16 direitos. Nove têm validade imediata e sete ainda precisam de regulamentação. Entre os novos direitos estão Exigências em relação à saúde, higiene e segurança para reduzir os riscos do trabalho. As convenções e acordos coletivos de trabalho devem ser reconhecidos. Fica proibida a diferença de salários por motivo de idade, cor, sexo, estado civil ou necessidades especiais. Para quem tem menos de 16 anos de idade, o trabalho só é permitido na condição de aprendiz. A Secretaria de Políticas para as Mulheres não acredita que a PEC seja um risco para os empregados domésticos. A gente não pode ter uma postura negativa quando se amplia direitos. Isso é conquista, né? Conquista para a categoria, mas também para todas aquelas pessoas que consideram que a ampliação da cidadania e da justiça no Brasil é um passo fundamental da nossa sociedade hoje. Com as mudanças, os gastos dos empregadores devem aumentar cerca de 8%. Com as mudanças, 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 as mudanças. Obrigado.